Música Hoje a TV Juiz está aqui no bairro Oswaldo Aranha, rua Engenheiro Ladislau Bolleman. E eu quero mostrar para a comunidade de Juiz e para o telespectador também, a situação deste lixo. Aqui tem um depósito de lixo que o nosso cinegrafista vai mostrar. As condições que está esse depósito. Tem de tudo aqui, gente. Tem fogão velho jogado aqui, tem brasilite, tem ferro, tem madeiras, plástico, garrafa plástica. Enfim, está aqui para ver esse absurdo. E eu pergunto para as nossas autoridades competentes, vigilância sanitária, que há muito tempo não se vê uma ação da vigilância sanitária dentro do município de Juiz. Pelo menos não tem encontrado nas redes sociais. Mas aqui o que eu quero mostrar para você, telespectador, que todo esse lixo pode produzir insetos, ratos, baratas, cobras. Como há pouco, um dos moradores, um dos moradores que mora aqui perto, me falava que várias cobras já foram mortas. Provavelmente que seja dessa finalidade aqui do lixo e, enfim, de outros locais aqui também que não está sendo cuidado como deveria. Mas cadê a vigilância sanitária? Onde está a vigilância sanitária, o Ministério Público? Vamos dar uma atenção aqui para esse bairro. As pessoas que moram aqui estão incomodadas com todo esse lixo. E é isso que nós queremos mostrar para o nosso telespectador, essa vergonha aqui. É a vergonha que o dinheiro público que está pagando os servidores para cuidar desse tipo de lixo, de descuido, de irregularidade, e não estão tomando providências. Vamos aproveitar então a oportunidade e vamos conversar com o seu Vilmar Gularte dos Santos, que é morador aqui do bairro Oswaldo Aranha e que mora aqui próximo ao lixão. Seu Oswaldo, complicado esse depósito de lixo, isso produz animais peçonhantos, enfim, também mau cheiro. O que o senhor tem a dizer referente a tudo isso que se encontra aqui depositado e também, com certeza, deve incomodar os moradores, seu Oswaldo? Com certeza que é muita complicação. Aqui vem gente de fora, joga lixo, vem gente daqui, membosa, tudo aí, e daí não tem como a pessoa tirar daqui, né? Então é complicado isso aí, mas tem que ser um prefeito, dar um jeito, arrumar isso aí, né? Limpar. Que vem cobra, vem rato, vem tudo, é giro, é bicho aí, é doido. E cadê a vigilância sanitária, né, seu Vilmar? Os vereadores, afinal, os vereadores não vêm visitar vocês aqui, não vêm perguntar alguma vez se precisa de algum apoio, enfim, algum problema que esteja causando para os moradores? Ou só vêm buscar voto? O que que está acontecendo com esse pessoal, com os nossos políticos, enfim? O que que está acontecendo? O que está acontecendo com o poder público? O senhor saberia me dizer? Mas olha, é uma boa pergunta. Eu gostei sim, foi vereador. Não bota os pés mais aqui, ninguém aparece, só para ter voto mesmo. E não vem mais ninguém, não aparece ninguém. Ninguém aparece aqui para dizer, é, eu preciso de uma coisa, eu preciso de outra, não. Não, tem que correr atrás, isso não vem. E a vigilância sanitária, que é responsável para o controle, para conversar com vocês moradores, para achar uma saída, afinal, cabe a eles a responsabilidade como controladores desses problemas. Eles não, não aparecem aqui, não dão as caras aqui no bairro? Mas olha, o que eu sei, acho que até agora nunca, não botou as pernas. Ninguém vem, ninguém vem. Ninguém está preocupado com vocês? Ninguém, ninguém, ninguém. Aqui é fora do baralho. Nós temos descartado e acabou.